E aí seus zoados, beleza? E hoje galera começou mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hornet Rapaziada mano, seguinte, hoje a gente vai montar um narguilho mano, aqui no motorhome, tá ligado? Rapaziada, o ônibus mano, tá em movimento, aqui é tipo uma casa só que dentro de um caminhão, tá ligado? Dentro de um ônibus na verdade, ele é muito completo e ainda dá pra montar o narguilho dentro dele Só que tipo, tá em andamento, tá ligado? Ó, vocês tão vendo aqui rapaziada, tá andando velho Tá andando muito Thiago, vamos montar o narguilho? Vamos, mano, já tô preparando aqui Pô, você acha que vai dar certo? Tá caindo velho Vai dar mais ou menos Ó, 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 o narguilho tá tudo aqui em cima Vai ter que ir segurando Vai ter que segurando Vai ter que ir segurando Vai ter que segurando Vai ter que ir segurando Vai ser bom, vamos montar o narguilho? Vamos Aí, eu vou cair Vamos ver se eu quero O povo tá animado, né? É Boquinho, você tá fazendo carvão pra o Megai já? Tô Tá dando certo? Olha aqui rapaziada mano, vai dar certo, não vai? Vai, 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 vai fazer o bagulho fumegar dentro do baú hoje Hoje vai Rapaziada, então é o seguinte, mano Vamos tentar montar uma narguilha aqui dentro do motorhome Mano, vai dar muito errado Vai dar tudo errado Eu acho que vai cair carvão pra todo lado Para de ficar com pressentimento ruim, cara Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Mas se cair o carvão vai dar errado Mas tomara que não caia também Me dá um garfo Um garfo Olha que tem garfo aqui Olha o tanto de essência Vai montar um rochinho, nervoso Strong Tá preparado pra fumar uma rocha aqui, nego? Eu quero saber se vai dar certo esse negócio Eu também acho que vai dar certo Eu quero ver o Thiago fazer o rocha de top Eu vou montar um também Você vai montar aí? Eu vou filmar você então Demorou Tá? Oi, nego Tá preparado pra montar uma rocha de frente? Você é doido, nego Mago é louco, mago é louco Ó o Thiago, mano Presta atenção Mano, Thiago é doido, Thiago é doido Mano, eu vou montar um rochinho aqui Velho Vai dar tudo certo, mano Vai ser sensacional, velho É que é hardcore, isso é um bagulho doido É um bagulho novo Rapaziada, nargui montado Mano, tá mexendo muito, velho O Thiago não é doido, hein, mano? Tem outra montadinha aqui, ó É, o Thiago montou outro aqui, ó Você acha que vai dar certo, né, meu tio? Claro que vai, rapaz Tudo aqui é impossível O Boquinha, o Boca Você tá dando um jeito pra acender os carvões, né, velho? Ó, eu e o Thiago já montou os dois na arguia Eu vou shippar o fusão aqui no sistema operacional aqui de energia Pra ver se manda uma luz pra acender esses carvões Porque, rapazada, tá acendendo Só que aí, do nada Como puxa muita energia do ônibus Para de funcionar, sabe, tá ligado? A energia aí, tipo, para de acender o carvão Aí não dá pra fumar a arguia aqui dentro Deu certo? Deu certo, Lai? Mano Um pouquinho, deu certo Um pouquinho Será que vai funcionar? Você começou e o vento fez o resto Rapaziada, tá difícil entender esse carvão aqui Mas eu acho que agora vai dar, Ferrari Cola aqui, cola aqui Acho que funcionou, hein Auxilie lá, auxilie lá Dupido? Funcionou, funcionou Rapaziada, fica difícil Final de novo Difícil É, olha a agressividade A curva, vai a curva A curva, vai, vai, vai Segura, segura tudo, segura Meu Deus do céu Quanto sorte que é calor Se a alumínio já ia sair rodando Ah, não Ia lá uns dois metros pra frente Pera aí, pera aí Olha a agriada Ô, nunca você fala agriada Tá dando certo Tá dando certo É ajuste técnico dessa porra É ajuste técnico, né? É ajuste técnico Não há agriada Isso aqui é ajuste técnico Tá balançando muito, mano Tá balançando demais, né? Eu não tô conseguindo colocar o carvão aqui Olha o tanto que a câmera mexe Mesmo segurando forte, ó Tá vendo? Ó Ô, Thiago, para de fazer assim Não tô fazendo, mano Não tô Não tô, velho Não tô Rapaziada, acabei de colocar os carvão aqui no narguilho Tomara que fumegue, meu amigo Porque, mano, tá sendo hardcore Essa montada de cirrocha Não tá sendo hardcore, Ferrari É, 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 eu acho que vai, hein Eu acho que vai Mano, vai fumegar demais aqui Acho que vai Nego, tá acendendo, mano Tá acendendo? Tá acendendo, tá muito quente Ferrari Deu certo Deu certo Agora só falta acender Só esperar o calor de esquentar Só falta esperar o calor de esquentar É isso, é É isso Vai esperar o calor de esquentar Aê Mano, eu acho que não vai cair Não vai dar ruim esse vídeo Porque ele tá bem preso no negócio aqui, ó Esse negócio meio que gruda É isso, salvou a gente Mano, acho que vai dar certo Vai câmera pensando Eu vou tentar ficar de boa, né Vai acomodar que eu vou ser o segundo Você vai ser o próximo Eu sou o próximo Você vai ser, aham Você vai te chacoalhar No lugar Tá aqui Bom, eu acho que agora acendeu Moquinha É Vai Acendeu o Ferrari Acendeu, meu amigo Então, mano, vai Muita tentativa Deixa eu ver Carval no topo Olha lá, mano Meu Deus Deu certo, mano Não, mano Representa Não, vai Passar uma de palmas Passar uma de palmas Aê Aê Deu certo Narguilha e o motorhome Quem diria que nós ia fumar aqui Quem diria, velho Como é que é Você percebeu o detalhe Mas por perto Você não pode ir lá no narguilha Você sabe Lá no narguilha ele cai Mas se não errar ele fica intacto Verdade Uma coisa que eu vi O narguilha aqui em cima ele não cai Se você segurar ele Aí você mexe Aí você vai jogar o carvão pra lá Narguilha pra cá Calote pra lá Aí vai queimar tudo Não pode isso acontecer Não pode, não pode Vi, o motorhome é da Zomart Onde já é treinado, tá ligado Mano, olha que isso pode ser É treinado pra não derrubar Ó Mano, o bagulho não mexe Chegando para a verra Mano, ele nem mexe Ele nem mexe, nego E tá freando, hein E tá freando, não Tá freando, 160 numa curva É Tá pego Tá pego Agora o boquinho Olha que louco Tá acendendo ainda O que? Ele fica uma hora acendendo Tá acendendo, tá acendendo Eu uso isso também, funciona Funciona? Então é o Leo 2 ali, ó Pô, vamos fechar toda a janela do motorhome Enchei de fumaça daqui? Não Já pensou? Eu tira um metralhadora Tá comprovado que funciona Nosso esquema deu certo, meu amigo Só tá difícil de segurar O narguilha tá mais estabilizado que a gente Não percebeu? Tá tudo segurando Eu tô de cara com a estabilidade Não mexe nada, ele fica fixo, mas a água lá dentro tá no doze A água tá assim ó, a água tá igual a nós, pra lá e pra cá Vai eu agora, Léo Vou mandar uma bolinha hein Vai que eu vou pegar a bolinha aqui Vai, vai, vai Ó, moleque Você viu, você viu Vai começar a andar, vai começar a andar Vai, vai, eu agora, Léo Legal que a bolinha vai pra lá e pra cá Solta uma bolinha pra lá Vai, vai caer, vai caer Solta, solta Vai, Boquinha Vai, 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 Boquinha Vai, Boquinha, vai Era eu Meu amigo, mano Mano, eu não tô acreditando que a gente tá fazendo isso, Boquinha Eu não tô acreditando que a gente tá fazendo isso, velho Não é? Não é as loucas das ideias Ô, ô louco na cabeça Mano, olha o que você tá fazendo, velho Eu quero dar uma puxadinha, mano Tá com a garota que tá gostoso Não, tá gostoso A partir de hoje eu só viajo de motorhome A partir de hoje só de motorhome Avião nunca mais A avião não tem como fazer isso, velho Se acendeu lá no ar aqui dentro do avião Os caras acho que jogam pela janela, né? Joga Ah, joga, não tem como Não, mas sério, eu achei que não ia dar certo, mano Eu também não achei que ia dar certo, não Mas deu certo Deu um mic bom, né? Deu muito bom, velho Tá forte? Tá forte Não, 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 não Não, 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 não Tá vendo, gente? Na vida real é desse jeito O Buggy nunca passa na mangueira É, tá vendo? Ah, é, ah Ai, vai cair Ai, vai cair Ai, vai cair Mano, olha o barulho, velho Ai, meu Deus Eu tô caindo Olha o tanto que tá tremendo Tudo Olha o peitinho Oh Peguei o peitinho, hein Ai, meu pai amado Segura o narguile Não cai, velho Não cai, não cai, velho Ele tá mexendo, hein Vai, hein Vai, é, o próximo Vai, 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 vai Segura, segura, segura Mano, tá muito complicado Eu acho que a gente tá mexendo mais que o narguile Eu acho que o narguile tá chegando Sei lá, mano, aonde ele tá chegando Nas Américas Porque a estrada Do jeito que tá Tá, mano, tá balançando Km 60 aqui no chão Deixa eu ver, deixa eu ver Já chegamos no Panamá já Mano, fomegou, velho Nossa ideia deu certo Nossa ideia deu certo Vem, vem, vem Deu certo, valeu Deu certo o bagulho Rapaziada, mano Aí é doido Eu pensei na hora doido Mas eu vi o que eu acho Mas é doido que o doido Caramba, velho O bagulho fomegou, velho Foi sensacional, mano Eu tô segurando aqui, ó Deixa eu pegar o bagulho aqui Tá, pega Agora foi de dor Agora vai cair Agora vai cair Ele não tomba, tá ligado Mas ele vai quicando até cair Eu também acho Eu vou fumar agora Sem engelar mão em nada Vamos, vai, vai, vai Quero ver, quero ver Ai, meu Deus do céu Vai, só Tia, fomegou? Bom Muito bom Um buraqueiro Uma buraqueira Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, hoje eu vi que não é muito louco, velho Dentro do ônibus que é mais gostoso Vem, dá uma puxadinha pra você ver Miguel veio aqui também, rapaziada Cê é louco Mano, vamos ver se eu consigo não segurar em nada Vai, 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 vai Meu amigo Ó, faz até bolinha, moleque Ah, consegui, moleque Conseguiu Ficou gostoso, hein, mano Ficou Não, ficou perfeito esse narguilha aqui, velho Mano, ficou muito bom Rapaziada, esse narguilha aqui é o da Zom Rapaziada, pra vocês verem, mano Que, tipo, não é brincadeira, tá ligado? Olha como que isso aqui treme Desliga, ó Tá vendo? Mano, e o narguilha tá intacto, velho Isso aqui tá tremendo pra caramba Eu tô abaixado pra ficar me segurando O Miguel tá encostado Mano, ninguém consegue ficar de pézinho encostado Não dá pra ficar de pé Não E o narguilha fica Vai Agora tá só Vai, não encoste nada Não Mas ele fica meio que se equilibrando, ó É, se ficar normal assim Aí você cai Vai, Ferrari Vê se o teste tá de qualidade aí Aprova Aprova Se tinha uma coisa crescendo aqui, o Miguel O Ferrari da Zombo tá de qualidade ou não tá? Eu posso trabalhar na Zombo agora? Vai cair, rapaz Vai cair, pode trabalhar na Zombo agora? Pode, vai fazer os rochas top Mano, eu só montei um rocha aqui dentro Eu comendo a gente pegar fogo Cuidado agora Ai meu Deus Ó a curva, ó a curva Vai pular a ponte Vai pular a ponte A ponte do rio que cai Ó, rapaziada Ai, geladeira e peru Como que aconteceu isso? É o Chuck, é o Chuck Como que aconteceu isso? Tá travado Tá travado, não? Como que aconteceu? Não sei Não sei Ah, rapaziada, mano Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano Foi sensacional Curti demais Foi só loucura, tá ligado? Mano, curti muito Quem curtiu, velho? Ah, moleque doido Mano, tá cheio de fumaça aqui, velho Mas então é isso, rapaziada Eu vou sentar aqui, mano Que uma coisa vai ficar de pele Me equilibrando A gente cumpriu um desafio muito hardcore Montando um narguilha dentro do motorhome Se vocês gostaram, mano Deixem muito seu like Se inscrevam no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Fui